MANGALA Então vamos à Mangala, que está na página 85 desse Astrology of the Sears. Bom, então vamos ver a evocação de Mangala, o auspicioso. Vestido em vermelho, com um corpo avermelhado, que tem quatro braços, que é filho da terra, cujo veículo é um bode, que carrega um tridente, uma lança e uma massa. Uma massa é um tipo de arma, nas suas mãos. Com um coral vermelho em sua coroa, fazendo um gesto de bênção, que o Divino Marte possa nos garantir com a sua graça. Bom, então, a gente tem no polo feminino, o Lua e o Vênus dentro dos astros, dentro dos verdes. No polo masculino, até agora, a gente tem o Sol e tem o Marte. O Sol, o Pitavata, o Lua, o Cafavata, Mercúrio, o Varelo, mas com uma característica do C, sendo importante, que é uma característica do Vata. O Vênus, prioritariamente, Cafa, mas também com um característico importante de Vata. Aí, não cabe muito falar Vata-Cafa, o Cafavata, porque depende muito de onde ele se posiciona, se é mais de uma maneira taurina ou de uma maneira mais libriana. O Marte governa Ares, que é um signo de fogo, e o Marte governa o Escorpião, que é um signo de água. Sendo que o Marte é extremamente quente, então o Marte não tem uma característica mais pitacáfra. O Marte representa a polaridade masculina na nossa vida e o nosso impetuação. Enquanto que o Vênus representa o nosso desejo, o Marte representa a nossa capacidade e o ímpeto de agir. Ele não está aqui? Ele não está aí, ele é um que tem um tridente. Está escrito Marte Mangala. Ah, tá. Tá? Eu achei que isso fosse Vênus. Ele tem uma lança numa mão e ele tem um porrete, vamos botar dessa forma, na outra mão. Então ele tem de atributos o penetrante também. Ah, é isso que eu falei que é um andar penetrante. Tem, olha o Ebers. É, é super penetrante. Enquanto que Vênus tem como atributo viscoso, enquanto que Vênus tem um atributo de agitado, enquanto que o Vênus tem um atributo de untuoso, que é tudo o que faz as coisas ficarem agradáveis, que eu brinco falando que é o chantilly. Tudo isso que a indústria química hoje em dia faz para vender as coisas é basicamente Vênus. Marte tem um atributo de penetrante, de empapado. E despedido. Ele governa o sabor amargo. Ele governa o sabor amargo porque ele queima até não dar mais aquilo e aquilo fica tostado. Mas ele também, em um certo sentido, é ácido. Tá? Só que a gente, só para caracterizar, a gente coloca cada astro como sendo um astro, um oração, uma essência. Mas não é bem assim, tá? É só para facilitar o entendimento. Martes é predominantemente amargo. Um amargo quente. Um amargo daquela consta da linguiça. Um amargo daquele pipoca queimada. Um amargo daquele pão lá, preto, torrado. Esse é o amargo, tá? Que é o amargo quente, o amargo que pinica. Ok? E o Marte, ele é a nossa capacidade de ação. Nosso ímpeto para a ação. Eu chamo o Marte de Just Do It. Ok? Tudo bem até aqui? Então, daí vocês já começam a conseguir, a pensar um pouco em personalidades marcianas. Já começam a ver pessoas, assim, extremamente quentes, intempestivas e... Exagerado, não? Exagerado pode ser, principalmente pelo grau da intensidade. Existem vários tipos de exagero. Mas o exagero marciano é tipo assim... Correu de uma cidade a outra grega para dizer que Nikke venceu e morreu no final. Esse é o tipo de exagero marciano. Entende? Entrou no mar que estava a 50 metros de altura a onda, levou a um caixote e morreu. É esse tipo de intensidade, tá? A adrenalina é um hormônio bastante marciano nesse sentido, tá? Bom, então... Enquanto que o Sol é um fogo muito brilhante, o Marte é lava. É um fogo que escorre. Ok? Por isso que é medito nascido da Terra, porque ele é como a lava que nasce de um vulcão. Enquanto que o Sol é quente e seco e mantém um sistema digestivo muito potente, o Marte, ele é quente, úmido e fedido. Então, ele mantém as características piores do Agne. Então, o Marte, normalmente, é aquele tipo de pessoa que gosta muito de tomar cerveja, que gosta muito de tomar uísque, que gosta muito de comer churrasco, que gosta muito de ter uma alimentação pesada, cheia de ácido. E, normalmente, passa a ter problema no fígado, passa a ter problema no pâncreas, passa a ter um monte de problema relacionado ao excesso de gordura. Então, as pessoas de personalidade mais marcianas tendem a ser muito carnívoras, gostam muito de churrascaria, etc. E tendem a acumular uma toxina mais fedida, tem um CC muito forte, muito proeminente. E tendem a não ter paciência com nada. É como se fosse uma panela de pressão, todo o tempo lá, sem saco muito pra qualquer coisa. Porque o objetivo do Marte é agir. Enquanto ele não está esperando, ele não está. Marte existe pra agir. E, muitas vezes, a forma da ação se vem através do conflito. Então, o Marte, em algum grau, também é a busca pelo poder. Pode ser o poder sobre si mesmo, mas pode ser o poder sobre o mundo também. Então, Vênus não necessariamente está interessado em ser o mandatário, ou ser o brigão mais forte da moça. Vênus está interessado em ser a gatinha, que todos os homens estão babando. Entre aspas, pode ser o vice-versa também, tá? Mas Marte está interessado em ser o machão. Que ninguém chega perto, O que foi, meu irmão? Está olhando o quê? Ele, assim, não quer ser desafiado. E quando ele desafia, é porque ele quer brigar. Porque ele sente que na hora que ele briga, ele mostra que ele é mais forte, etc. Mas isso é um nível mais rajásico e tamásico. Vamos chegar lá no sábado mais para frente. Em termos faciais, a gente viu do Vênus, aquelas coisinhas assim, barbe, etc. O Marte é aquela cara do quem? Aquela cara meio que cheia de linha reta, com olhar super penetrante e com um nariz bem afiado. O Marte tem como característica, ele gosta muito de afiado, faca afiada, arma afiada. Ele gosta de furar, penetrar e cortar. Então, são pessoas que têm muito orgulho do conjunto de facas que tem na casa. Pode não ter nada de prata, mas o conjunto de facas para ele é uma coisa muito importante. E o Marte, as personalidades marcianas, eu acho que têm um músculo mais forte. E que mais gostam de lutar, e mais gostam de brigar. Pode ser com a pessoa do lado, mas pode ser também por uma causa, etc. Ok? Tendem a ficar com a pele muito vermelha, não só quando pegam o sol, mas também pelo temperamento. O Peter Solar, ele não tem uma característica assim, tanto de ficar vermelho de raiva. O Marte, basta uma pessoa dizer não, que ele... Que é matado. E ele tem uma tendência a ficar muito nauseado, muito enjoado por coisas que comeu, etc. O Marte vê e mexe. Ele gosta de comer muito, mostrar que ele consegue comer cinco pizzas. Mas no final está lá, lutando para não vomitar, porque senão vão achar ele fraco. Ok? A opinião que os outros têm sobre a força dele é muito importante para as pessoas de uma instituição mais Marte. Então, eles tendem a ter uma fome muito grande, mas não tendem a ter uma digestão tão boa. Então, eles tendem a ter problemas digestivos, principalmente a partir dos 40, 50 anos de idade. Então, pessoas que passaram a vida inteira batendo no peito do quanto eles eram, aí para usar uma palavra Marte, rodões. E depois, com 40, 50 anos, eles começam a ficar um pouco menos papudos. No sentido assim, olha só como sou o papão. Ok? Então, hoje, as pessoas de condição mais marcianas tendem a comer muita comida frita, muita comida picante, muita coisa com álcool, muita coisa com cigarro. Tudo de uma maneira excessiva, para mostrar que ele aguenta. O objetivo do Marte é mostrar que pode bater que a carcaça aguenta. E, muitas vezes, se colocam em situações de riscos e acabam morrendo de maneiras traumáticas, por batida violenta de carro, por qualquer coisa nesse sentido. Por exemplo, o piloto de Fórmula 1, o Senna, era um Marte sádico, mas mesmo assim, morreu de batida de carro. Entende? Então, Marte é essa vontade de encarar a morte e ganhar dela. Só que, muitas vezes, morre no meio do caminho, porque nem sempre a morte perde. Entende? Então, as pessoas que mais vão parar no ponto de socorro, com facada, tiro, não sei o quê, acidente de carro, moto, bicicleta, avião, sabe? Aquelas pessoas que fazem esportes radicais, é porque o Marte está forte. Na frequência da vibração da personalidade delas. Até aqui tudo bem? Bom, então, o Marte, ele é uma máquina de resolver problemas. O Mercúrio é uma criança se divertindo com charadas. O Marte é uma máquina de resolver problemas. Então, o Marte, ele, digamos assim, pode ficar 20 horas trabalhando até resolver aquele problema. Na hora que ele resolver o problema, ele vai tomar uma célula, porque ele já não está aguentando mais dor de cabeça. Ou o Whisky, que é uma bebida mais macia, porque é intensa, assim, penetrante. E o Marte, ele governa a nossa capacidade de discussão, de argumentação, num nível do tipo, você fala isso, eu respondo isso. Você fala isso, eu respondo aquilo. Você fala isso, eu respondo aquilo. O Mercúrio, ele é uma capacidade de argumentação assim. Você fala isso, isso não é verdade por conta disso, 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 disso. Aí, outra pessoa fala alguma coisa, o Mercúrio fala, esse daqui não é assim, 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 assim. Ele é uma lógica analítica. O Marte, ele não quer saber se está certo ou errado. Ele quer ganhar. Que raiva. É. Então, ele, assim, o certo e errado para o Marte não tem importância. O que importa é o tamanho do muco. E aí, vai encarar? Pode. Se é um policial, pode vir que eu ganho na mão, mano. Não, sabe? O Prêmio não tem, assim, nenhum tipo. Por isso que a gente fala que o Marte é meio burro. Porque o Marte, ele não está querendo seguir lei. O Marte, ele não está querendo seguir certo e errado. O Marte está querendo ganhar na força. É, o pó queimado, né? É, o pó queimado, assim. Ele prefere, digamos assim, se ferrar completamente a admitir que perdeu. Então, o Marte, ele tem essa, a nossa capacidade de ser burro diante da existência. Para que a gente possa pegar um leão na nossa frente. E, digamos assim, encarar o leão. O Marte, ele é a burrice na nossa vida. Para dar um ponto de, tipo assim, você tem que pular. Você não sabe se você vai conseguir, mas tem alguma coisa que diz para você. Pula que vai que dá. Então, ele não é uma coisa, assim, autopreservadora. Ele é, justamente, o nosso impulso de, digamos assim, fazer o maior grau de violência possível para continuar mantendo a vida. Certo? Então, uma manguia, pula e vai, corre e enfrenta, não sei o que, etc. e tal. Certo? Então, essa é a energia do Marte. E nós não entendemos a energia do Marte como uma energia ruim, por favor. Sem Marte, você não consegue, digamos assim, levantar um copo. Corajamento ruim. Não, não necessariamente. O Marte, aí a gente vai ver o site Corrajado e Tamásico. Mas, psicologicamente, o Marte não tem problema de ficar discutindo e ficar investigando. Então, o Marte, normalmente, tem promotoria. Ele não é tanto advogado de defesa, porque ele acha isso muito chato. Tem que acusar! Apontar o dedo para a cara da pessoa e falar, você fez errado, não sei o que, etc. e tal. E ele tem uma capacidade muito grande de lógica mecânica. Enquanto que a lógica do Mercúrio é mais analítica, a lógica do Marte é mais mecânica. Você saiu de lá, 7,2. Se você foi sem teletransporte, você não tem como ter chegado lá, 7,4. Nossa! Então, acabou a discussão. Ai, é difícil! Entendeu? É mecânico. Não é uma coisa assim, não, mas é porque isso... Não tem uma lógica. É uma coisa mecânica. Se mecanicamente está aprovado, não tem discussão. Ok?